Olá amigos e amigas do canal Marcenaria Móveis Vale, hoje estou aqui recebendo uma visita aqui na Marcenaria, meu amigo Maurício, do canal Dicas do Mal, e veio lá do Rio de Janeiro para me fazer uma visita aqui, estava de passagem né, e estamos aqui então com as devidas medidas de segurança, mas estamos batendo um papo aqui, vamos ver se a gente consegue gravar alguma coisa interessante, falar um pouco sobre ferramentas né, e o trabalho, o ideal é falar da bobeira né, só trabalhar é pensativo, mas é divertido, é bom, é bom, vamos lá, vamos pessoal que não conhece, se não conhece o canal lá do Maurício, dá uma olhada lá no Dicas do Mal, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o canal dele, já ele que me ajudou com as dicas para a instalação daquele meu forno lá na minha cozinha, se não fosse as dicas deles eu não conseguiria fazer aquele forno funcionar nem a pau, informações para o WhatsApp né, e estou prevendo novos problemas lá, que é o fogão de funcionar moleque, eu vou ter que ir para o fogão de redução lá ainda, vou ver se eu não vou conseguir fazer funcionar lá, mas vamos ver, eu recebi aqui um presente dele já, vou mostrar para vocês o que que é, porque eu também não abri ainda ali, vamos ver se você vai gostar né, vamos ver e ele já vai explicar o que que é também para nós né, porque tem que explicar também, não é só me presentear, mas que eu não sei o que que é, né, como funciona, então vamos tentar ver o que que é, então vamos lá, então vamos ver aqui Olha a sua Mas cara, se eu soubesse, eu falei que tinha uma mulher esses dias que eu queria montar um negócio desse Ah é, pois é, tipo um cobre de ferramentas? Exatamente, para furadeira ou parafusadeira Poxa, é verdade, olha, cabe mesmo né, e cabe mais no lápis, mais chave de tenda as brocas, ele tem um espaço aí para broca, tem um espaço para você colocar um um bolsinho aí na lateral, aí dentro do bolsinho tem uma paradinha para você também, isso aí já é para elétrica Ah é? Vira ele, vira ele, não vai ter aquele, ah, não sei se tu usa isso aí Então para, para conectar fio? Exatamente, os conectorzinhos da Vago Você me falava qualquer coisa nesse jeito eu acho que já, isso É tipo para, como é que fala, para, conector mesmo né? É um conector mesmo Coloca os dois lados aqui e perto já era, já era, você não precisa usar fita isolante não precisa emendar fio, nem cabo Olha que bacaninha isso aqui cara Dá marca Vago? É Para colocar a luminária, bom também né? Isso é perfeito para a luminária Então dá para colocar quatro luminárias com isso aqui? Duas, cada dois, o par de fios né, ele cabe a entrada e a saída para a luminária Ah, então vai dois em cada luminária? Isso, exatamente, se tiver aterramento aí são três Ah, entendi, então coloca um aqui e o outro aqui, a entrada e a saída Isso, exatamente Bacana, velho Obrigadão, valeu É, tudo fica, fica a fita isolante, depois a gente precisa tirar um dia? Isso aí já facilita, porque você só levanta a aba e pronto, tira o fio Tá tudo assim agora né, sendo essa conexão simples, até tomada tudo tem assim né? Muito mais prático é, muito mais rápido de você fazer a instalação Isso é legal porque às vezes tem alguma coisa que esteja energizada, esteja mais difícil de você colocar Com ele é mais seguro do que você ter que fazer uma emenda energizada Porque você só decapa a pontinha e você já encaixa ele e pronto Não tem nem contato com o fio É, só não tem contato com o fio É, só não tem contato com o fio Esse aqui será que é, o que é que é essa daqui? Chave de fenda? É, esses maiores são para chave de fenda Né? Vamos equipar ela aqui Com o lápis Com a caneta O lápis não está bem O lápis não está bem O lápis não está bem É, se ficar muito grande também você tem a opção de usar o bolsinho né? É, então é só para a fazadeira, já segura bastante aqui É, uma outra coisa legal é que aí atrás no encaixe dele Aqui? É, está vendo? É onde tem esse furo, esse furo aqui Se você quiser, isso aqui é um clipe que solta E aí se você quiser parafusar isso aqui numa escada ou em alguma coisa Você parafusa e aí você pode usar ele apoiado onde você quiser Você pode usar ele no cinto Ou se você não quiser, você quiser comprar só o clipe para ter reserva Você coloca isso em qualquer lugar que você queira É, dá para colocar melhor ainda na escada né? Já fica, não fica pesado assim tudo ainda É, exatamente Você pode deixar apoiado na escada E toda vez que você subir Você já vai estar lá com o suporte Para não ter o risco da parafusadeira cair Gira para trás e empurra para baixo Isso, para baixo, para baixo o outro Esse aqui É O nome fica fechado lá Para cá, isso aqui Isso, soltou Ah, que legal Está só encaixado né Para soltar ainda só E para soltar é só abaixar Exatamente Não passa até de colocar não Muito top Está aí Valeu Que bom que você gostou Eu sabia Eu vi isso aí Eu falei Cara, isso é a cara do Pedro Vai ser muito útil para o trabalho dele Ah, claro O lápis aqui O método Agora vou colocar o método também aqui Vou colocar o método Mas que agora tem um lugar Como eu falei do método Não, você já está para colocar aqui Aí, perfeito Pode cair, mas Eu gosto de método Eu não gosto de treino É, eu Eu tenho um pouco dos dois Eu gosto às vezes do método Às vezes um pouco da treino De trabalhar Isso aí Muito obrigado Valeu Eu sei o seu presentão Falou Então pessoal Como vocês viram aí Eu recebi uma visita aqui na mercenaria Do meu amigo Maurício Do canal Dicas do Mal Ele estava de passagem aqui por Curitiba E resolveu dar uma passada aqui Marcamos e ele veio Foi muito legal Ele me trouxe até uma recordação Que eu fiquei bem feliz Vai ajudar nas montagens aí Colocando a parafusadeira e pontas de Pontas de parafusadeira também Para a ponteira e tudo mais Fiquei bem feliz Não precisava de ter me trazido Mas já que trouxe Fiquei muito feliz Muito obrigado Maurício Então esse vídeo Não é um vídeo comum Aqui no canal Normalmente eu não faço Esse tipo de vídeo Obviamente Porque também não Tenho recebido Muitas visitas Desde que começou a pandemia Mas espero do fundo do coração Que essa pandemia passe Que todo mundo Fique bem E que logo a gente comece A reencontrar as pessoas Que querem bem a gente E a gente não pode mais encontrar Então eu fiquei bastante feliz Mesmo que a gente teve que tomar Todos os cuidados Gostei da visita Espero um dia poder Fazer outra visita também Sem esses cuidados Sem ter toda essa preocupação E daí Então é isso aí Se você gostou desse tipo de vídeo Gostou desse vídeo Vamos torcer Para que isso aconteça mais vezes Obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo